Olha pra cima, e se eu olhar o outro? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você é uma pessoa que acompanha a ciência? Que lê ela, tá sempre acompanhando os noticiários pra saber o que tá pegando dentro do ramo de pesquisa? Ou você passou algum nervoso com pessoas que acabavam falando que a ciência não é tudo isso, que isso é aquilo? O filme de hoje, ironicamente, não foi feito no contexto da pandemia, mas acabou virando quase que um meme, inclusive pronto, que você talvez conheça. Você lembra desse filme? Lembra? Já assistiu Não Olhe Para Cima? Então, vem recordar comigo! Não Olhe Para Cima Don't Look Up Filme de 2021, dirigido por Adam McKay, protagonizado por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. O filme conta a história de Kate, candidata ao ingresso acadêmico para ser PhD em astronomia, que, ao realizar observações do céu, descobre um cometa, que ela cria o alerta em sua direção e uma eventual colisão contra o planeta Terra. Ela apresenta seus dados ao professor Randall, que confirma seus dados e liga o alerta imediato, pois o cometa tem dimensão entre 5 e 10 quilômetros, tendo potencial de extinguir a vida de todo o planeta. Randall faz um contato com a NASA, que entende a gravidade da descoberta e envia os estudos para a Casa Branca, esperando um retorno do governo dos Estados Unidos sobre estratégias que devem ser tomadas para evitar a extinção da vida na Terra. Mas, ao chegarem no prédio presidencial, eles são recebidos com um certo desdém e a presidenta Jenny disse que irá passar a informação para os órgãos competentes do governo para estudarem mais a fundo, apesar de os cálculos feitos e confirmados já pela NASA indicarem mais de 99% de chance da colisão contra a Terra acontecer. O grupo de cientistas já percebeu que a presidenta não está muito interessada, visto o período em que vivem, pois está próximo ao período eleitoral do setor legislativo no país. Então, Randall consegue um espaço no programa de televisão. Esse programa é mais descolado, no misto de informação, com entrevistas. E ele e Kate vão ao programa e apresentam o quadro catastrófico na expectativa de chamar a atenção da população. Mas a ação termina de forma desastrosa. Randall é um acadêmico muito tradicional e sem um linguajar fácil de compreensão mais popular. Portanto, suas palavras são ouvidas, criando apenas a sensação de alguém que é estudado, é inteligente, mas sem se atingir o seu real objetivo. E ao ver o pouco caso e a minimização do problema por parte dos apresentadores, Kate perde a etiqueta e começa a utilizar o linguajar agressivo, sendo apenas ironizado e taxada de descontrolado e bipolar pelos apresentadores. O filme seguirá uma sucessão de situações que fazem críticas diretamente à situação do negacionismo, algo que foi inclusive vivenciado durante o período da pandemia de Covid-19. Faça paralelos com a ideia da postura de governos que negam a dimensão real do problema, a mercantilização de itens de extrema importância em situação vital, como o caso de máscaras ou de álcool em gel, a politização de situações de risco para a população e a exploração fútil e modista destes contextos, com criações de hashtags, memes e textos para se propagar opinião, visando apenas likes e visualizações. Caso você tenha conhecido o filme pelos memes que tomaram conta das redes sociais na época de seu lançamento, fazendo associação dos personagens do filme com o caminhar da pandemia no Brasil, associando com personalidades políticas e científicas daqui, saiba que, por mais que pareça, o filme não foi desenvolvido no contexto da pandemia. Trata-se de um filme que foi rodado antes dela, não tendo, portanto, uma intenção de se associar com o quadro que vivenciamos. Você pode até chamar o filme de visionário, antevendo um episódio do tipo, mas não foi propositadamente feito para isso. A ironia do filme, na verdade, tem intuito de se comparar o aquecimento global com relação a esses movimentos negacionistas, que vão, então, apesar das evidências científicas, ainda assim questionar os pontos ligados a essa questão de problema climático. Negacionismo é um termo utilizado pela primeira vez nos anos 1980 para descrever especificamente o negacionismo do holocausto judeu. Há um conceito trabalhado na história chamado de revisionismo que consiste em se revisitar episódios históricos analisando-os e revendo eventuais distorções da época que acabaram ocultando ou interpretando algum episódio com certa parcialidade e há outra forma de se interpretar de acordo com a forma de pensar no contexto atual. Por exemplo, se hoje nós vamos revisitar a história e constatar que a exploração da população negra como mão de obra escrava era algo execrável, desumana, nas épocas próximas ao evento em si, provavelmente poucos estavam questionando mesmo este tipo de ação. Os livros de época não registravam com veemência ou simplesmente ignoravam este tipo de prática como sendo errônea ou absurda. Outro exemplo, talvez você tenha visto algo em repercussão na internet. A Warner Bros. fez um vídeo introdutório para ser transmitido antes do filme e o vento levou em seu streaming a HBO Max explicando que o filme realizado nos anos 1930 tinha uma visão dos negros que hoje não é mais aceita por conta de seu papel submisso na qual os personagens negros do filme vivenciam. Porém, o negacionismo foi criado com a crítica de que, no caso do Holocausto, não se trata de uma questão de se mudar a forma de pensar a sociedade e a história, mas são fatos que são distorcidos pelos chamados negacionistas que afirmam, por exemplo, que o número de judeus mortos foram inflacionados, que as mortes promovidas em câmaras de gás eram mentirosas, mentiras, inclusive, que seriam promovidas para aumentar o grau de culpabilidade da Alemanha e praticar uma espécie de coitadismo do povo judeu. A diferença em relação ao revisionismo é que há fotos, relatos e confissão de militares nazistas, mas que os negacionistas justificam que os sobreviventes inventaram estas histórias por uma questão de ódio revanchista. E os militares nazistas teriam, então, reforçado estas mentiras para conseguirem se safar no julgamento de forma que fosse menos punitivo. De novo, contra tantos fatos, relatos, registros, não é possível tentar se revisionar estes fatos. E aí o uso do termo negacionismo se propagandeia, então, como outras situações inusitadas de grupos que tentam relativizar situações com grandes indícios científicos, como o negacionismo da HIV, onde algumas pessoas dizem que AIDS é uma doença inventada midiaticamente para se esconder mortes de pessoas homossexuais que, de acordo com estes movimentos, morriam por sua promiscuidade com relações sexuais com pessoas diversas, contraindo outros tipos de doenças, além do grande uso de tipos diversos de drogas. Com a expansão dos casos de pessoas com AIDS também para o quadro de pessoas heterossexuais, este argumento negacionista começa a cair por terra, mas não duvido que tenham defensores dessas ideias ainda. A base dos argumentos negacionistas contradizem bases científicas de pesquisa, sendo sustentados historicamente por questões de preconceitos pessoais, aspectos religiosos, ou apenas para subsidiar pensamentos e opiniões políticas que sejam de seu interesse. E além do negacionismo sobre o aquecimento global, que é a inspiração do filme, movimentos negacionistas que falam de terra plana, como na visão da Idade Média, coincidiu com o seu lançamento durante a pandemia de Covid-19, e o surgimento de grupos negacionistas ao longo da pandemia do coronavírus, formando então movimentos de graus negacionistas diferentes. Alguns dizendo que não existia nenhum vírus novo, pois seria apenas uma espécie de gripe que ganhou uma suprapropaganda midiática. Outros argumentando que o vírus até existe, mas a necessidade dessa cautela era desnecessária. Eu, como professor, sempre prego aos meus alunos e alunas que eles devem sim ter autonomia em seus pensamentos, questionar as ideias que são propagandeadas e utilizar de criticidade para as suas análises. Mas negacionismo é uma ação que gera, na verdade, um desserviço social. No período da pandemia, não só por estar na nossa memória de forma tão fresca, mas o fato de as tecnologias atuais difundirem informações com tanta facilidade tornou debates e a propagação destas ideias com abrangência muito grande, confundindo a população, muitas vezes, pondo em xeque estudos e pesquisas de profissionais da área da saúde, neste caso, e tantos outros de formas diversas por conta destes argumentos que apenas os negavam. As fontes de pesquisa são um ponto importante, pois consultar aquelas que são comprometidas com base séria, palpável, é muito importante. Inclusive, há um vídeo aqui no canal usando o filme como referência à Montanha dos Sete Abutres, que fala sobre fake news, além de outros, sobre o dilema das redes, onde o foco geográfico é o povo rorinja, mas fala sobre a difusão de informações falsas pelo mecanismo do algoritmo. Clica aqui depois, depois você dá uma olhadinha nesses vídeos. Não Olhe Para Cima está indicado a quatro categorias no Oscar 2022, além de melhor filme, destacando o prêmio de roteiro original. E aí, você assistiu esse filme? Você lembrou dos memes da época? É o seu favorito para o Oscar deste ano? A seleção com os indicados para o Oscar está encerrando e está acabando. Qual que é o seu favorito até então? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilha com os amigos. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí. Bora fazer o canal bombar. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. É o último dos indicados. E aí, quem vai ser o vencedor? Te aguardo lá, hein? Até mais. Tchau, tchau.